Não chore não, meu bem Não chore não, o rio São Francisco não vai desaparecer A natureza cada vez mais agredida Pela fúria desmedida de um progresso sem valor A mão do homem que afaga e abençoa Também faz coisas à toa, gerando insatisfações Estão querendo desviar o São Francisco Transportar as suas águas para outras regiões O nordestino de Sergipe e Alagoas Não acha isto uma boa, clama uma solução Seu presidente em vez de transposição Salve o rio São Francisco com revitalização Seu presidente em vez de transposição Salve o rio São Francisco com revitalização Não chore não, meu bem Não chore não, o rio São Francisco não vai desaparecer Não chore não, meu bem Não chore não, o rio São Francisco não vai desaparecer Não chore não, meu bem Não chore não, meu bem Não chore não, o rio São Francisco não vai desaparecer Não chore não, meu bem Não chore não, o rio São Francisco não vai desaparecer A natureza cada vez mais agredida Pela fúria desmedida de um progresso sem valor A mão do homem que afaga e abençoa Também faz coisas atoas gerando insatisfações Estão querendo desviar o São Francisco Transportar as suas águas para outras regiões O nordestino de um progresso sem valor O nordestino de Sergipe e Alagoas Não acha isto uma boa, clama uma solução Seu presidente em vez de transposição Salve o rio São Francisco com revitalização Seu presidente em vez de transposição Salve o rio São Francisco com revitalização Não chore não, meu bem Não chore não, o rio São Francisco não vai desaparecer Não chore não, meu bem Não chore não, o rio São Francisco não vai desaparecer Não chore não, meu bem Não chore não, meu bem Não chore não, o rio São Francisco não vai desaparecer Não chore não, meu bem Não chore não, o rio São Francisco não vai desaparecer A natureza cada vez mais agredida Pela fúria desmedida de um progresso sem valor A mão do homem que afaga e abençoa Também faz coisas atoas gerando insatisfações Estão querendo desviar o São Francisco Transportar as suas águas para outras regiões O nordestino de Sergipe e Alagoas Não acha isto uma boa, clama uma solução Seu presidente em vez de transposição Salve o rio São Francisco com revitalização Seu presidente em vez de transposição Salve o rio São Francisco com revitalização Não chore não, meu bem Não chore não, o rio São Francisco não vai desaparecer Não chore não, meu bem Não chore não, o rio São Francisco não vai desaparecer